Existem momentos que Deus vai te tirar de certos ambientes para que algo grande aconteça Existem momentos que é o próprio Jesus que vai segurar sobre as suas mãos E vai te conduzir para outros lugares É ele que vai fechar caminhos É ele que vai te tirar de certos lugares É ele que vai mudar suas amizades E você vai perceber que é o próprio Cristo que vai vir segurando sobre as suas mãos Com a intenção de conduzir os seus passos E não questione o que Jesus está fazendo E não murmure, não reclame com ele os seus propósitos Porque na verdade essa transição é porque tem algo muito grande te esperando Só que ele está vendo que o local que você está, está impedindo o propósito E como esse ambiente atrapalha o propósito, ele te tira E às vezes ele vai permitir que você se decepcione Você se frustre Você se machuque Ele vai arrancar pessoas radicalmente da sua vida Porque a intenção dele é te levar para um caminho de milagre Só que o local que você está, está impedindo o propósito Aí ele te conduz Te leva para fora do ambiente Te tira daquela casa Muda o seu endereço Ranca você do seu trabalho Uma porta de 20 anos se fecha Uma amizade que tomava café da manhã com você Todo dia não toma mais Jantava contigo, não janta mais Vivia com você na rua, não vive mais Caminhava com você nos finais de semana, não caminha mais Aí você começa a entender que é Cristo que está conduzindo os seus passos E você não precisa temer para o lugar que Jesus está te levando Porque mais importante que saber para onde eu estou indo É com quem eu estou indo Não, você fingiu que eu ouviu Eu vou repetir isso aqui Mais importante que saber para onde é com quem eu estou indo É, três pessoas ouviram Eu vou repetir Mais importante que saber o local é saber a companhia de quem te acompanha Melhorou para 15 pessoas Eu vou repetir a palavra Mais importante que saber para onde estou indo É com quem eu estou indo Porque tem gente que sai daqui para morar na Europa Mas não leva Jesus Sai de Bangu para morar na Barra Mas não leva Jesus Sai de Bangu para morar em São Paulo Mas não leva Jesus E não é o lugar que vai te trazer felicidade Não é o ambiente que vai mudar as suas emoções O que vai mudar você É você carregar Jesus para o lugar que você está Então mais importante que saber o ambiente É caminhar com Cristo Deixa Ele conduzir os seus passos Deixa Ele movimentar a sua vida Deixa Ele direcionar o teu coração Ainda que isso confronte o teu entendimento Ainda que muitas das vezes tenham amizades que você não queria abrir mão Relacionamentos que você ama muito Mas se você sente que é Ele que está pegando na tua mão Deixa Ele te conduzir Ele sabe o que está fazendo Tem momentos que Ele não pede Ele te puxa Eu repito isso Tem momentos que Ele não vai pedir Ele vai te pegar pela mão Porque tem lugares que você não quer sair Tem amizades que você não quer abrir mão Tem relacionamentos que você não quer sair Aí Deus vai lá e quebra Permite a frustração Permite a traição Porque como você não tem coragem de sair da aldeia Ele te puxa e te leva para fora Mas uma coisa você pode servir para dar glória a Deus Independente do lugar que Jesus está Lá vai ser o melhor lugar que você vai viver Independente do lugar que Jesus te levar Lá vai ser o melhor lugar que você deve estar Porque o teu lugar é na presença de Jesus É andar com Jesus É caminhar com Jesus Ainda que Ele me tire do trabalho Ainda que Ele me tire da rua Ainda que Ele me tire do emprego Ainda que a porta se feche Ainda que as amizades me abandonem Todavia eu quero ir para o lugar que Jesus me colocar Quem está entendendo diga glória a Deus Jesus pega o cego pela mão Está conduzindo Ele para fora da aldeia E a segunda atitude de Jesus vai essa Ele vai cuspir nos olhos Grita comigo diga cuspir Olhe para cá Em qualquer cultura Seja essa do Oriente Médio Ou de outro tipo de ambiente ocidental Nós vamos perceber Que o ato de cuspir no rosto É um ato de desprezo Não existe glória No ato de cuspir no rosto de alguém Em qualquer cultura Na maioria das vezes Cuspir no rosto de alguém É visto como um desprezo Então quem olha de fora Vendo o que Jesus está fazendo Pode interpretar Que a atitude de Jesus É uma atitude de desprezo É uma atitude de humilhação Só que na verdade Jesus não cospe Com a intenção de humilhar o cego Jesus não cospe Com a intenção de desprezá-lo Jesus está cuspindo Com a intenção De preparar um ambiente Para o milagre acontecer Aleluia Mas quem olha de fora Não entendendo o que Jesus está fazendo Pode pensar Que Jesus está menosprezando o cego Quando na verdade Jesus não cospe Para desprezar Jesus está cuspindo Porque a intenção dele É fazer Um milagre Eu preciso entender isso aqui Porque existem momentos Que aquilo que Deus está fazendo Eu não vou conseguir interpretar Na hora Vai parecer desprezo Vai parecer frustração Vai parecer que ele não me ama Que ele não tem amor por mim Por que ele está permitindo O cuspir no rosto Por que o processo está me machucando Por que as feridas estão vindo à tona Em alguns momentos Eu vou desprezar E eu não vou entender O que Deus está fazendo Só que Deus está preparando o ambiente Porque tem algo muito grande Que ele preparou para mim Mas quando eu enxergo o processo Eu não vejo o resultado Quando eu enxergo o sofrimento Eu não vejo o propósito Só que Jesus não está focado em cuspir Jesus está focado em curar Jesus não está focado em cuspir Jesus está focado em curar Só que a intenção de Jesus Para o milagre acontecer É necessário passar por esse processo Então cuspir de Jesus aqui É o ato que ele prepara Para que o cego veja Mas quem está olhando E não está entendendo Vai dizer Ele está desprezando Ele está ferindo Ele está humilhando O cara já é cego Ainda vai cuspir nos olhos Só que Jesus não permite esse ato Para que ele se sinta mal Jesus está permitindo esse ato Porque tem um ambiente de milagre Sendo preparado Então estou pregando para alguém Que não está entendendo Os cuspes da vida Que não está entendendo Os desprezos As humilhações As pancadas no trabalho As feridas na família O problema com o filho O problema com o pai O problema com a mãe O problema no casamento São pessoas que não estão Compreendendo o processo E por não compreender o processo Estão questionando a Jesus Só que Jesus não está permitindo A dor para te fazer mal Jesus não está permitindo O sofrimento para te fazer mal Jesus não está permitindo O processo para que você se fira Ou você se machuque Jesus está permitindo Essa dor Porque tem um milagre Te esperando E eu vim profetizar Para quem tem fé Para receber Que esse ambiente De humilhação Vai preparar O melhor milagre Da sua vida É muita profecia Para quatro mãos E quinze glórias Eu repito Esse ambiente De desprezo Vai preparar O maior milagre Da tua vida Melhorou para Vinte mãos E quinze glórias Eu vou repetir Esse ambiente de dor Esse ambiente de frustração Esse ambiente de desprezo Essa casa quebrada Esse filho que saiu de casa Esse marido que está na cachaça Essa mulher que se entregou O pecado É Jesus dizendo Eu estou preparando Um ambiente de milagre Alguém pode dar um grito De glória Dentro dessa casa Aqui Para você é desprezo Mas para Deus É milagre Para você é dor Mas para Deus É milagre Para você é sofrimento Mas para Deus É milagre Para você está te constrangindo Mas para Deus É milagre A porta fechou Deus está dizendo Estou preparando um milagre As coisas estão andando errada Deus está dizendo Estou preparando um milagre A porta se fechou E Deus está dizendo Estou preparando um milagre A casa está quebrada O marido saiu de casa A amante está batendo o tambor Fazendo uma cumba Deus está dizendo Deixe ela se levantar Porque a glória da última casa Vai ser maior que a primeira É milagre E continuando a segunda A CIDADE NO BRASIL